E aí galera, mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior, este vídeo está sendo gravado com o Galaxy S20 em rosa, a versão menorzinha dele, que vocês viram aí nos meus últimos vídeos que eu peguei ele para fazer vários testes, mas hoje eu vou falar com vocês sobre o Redmi Note 8. Por que novamente o Redmi Note 8, galera? Com o Covid-19, em dezembro, começando a afetar a produção chinesa, janeiro e fevereiro foi assim, bem forte mesmo, não estava chegando muito o Redmi Note 8, assim, versão global no Paraguai, o que inundou o nosso mercado brasileiro de Xiaomi Note 8, versão indiana. Eu e muitos youtubers fizemos vídeos, porque teve boatos para os mais absurdos que, ah, é uma versão falsificada, é réplica, porque vem escrito Índia número 1 aqui, vem escrito Amazon, Alexa, de todos os lados do celular, inclusive aqui embaixo. E eu fui um dos que recomendou comprar o Redmi Note 8 Pro indiano, porque ele tem uma gavetinha dupla, que você consegue usar os dois chips e o cartão de memória ao mesmo tempo. Na versão global isso não dá, no Redmi Note 8 normal sim, com certeza, bem tranquilo. Então por que eu estou gravando esse vídeo agora? Para falar que alguns usuários, não todos, mas alguns usuários que eu vou explicar nesse vídeo, tem que se preocupar se é versão global ou se é a versão indiana, pelo motivo de 4G no Brasil. Nos comentários do meu vídeo teve muita treta sobre isso, porque eu recomendei a versão indiana por causa da gavetinha e ignorei a falta de banda. Sim, galera, a versão global do Redmi Note 8 conta com a banda 3 e com a banda 7, enquanto que a versão indiana conta apenas com a banda 3. E a melhor versão, que é o Redmi Note 8T, conta com a banda 3, a banda 7 e a banda 28, então as três bandas de 4G que são usadas aqui no Brasil. Se você não sabe o que são essas bandas, são as frequências que o 4G funciona em todas as regiões do Brasil. E por que é melhor pegar o que tem pelo menos duas bandas? Porque o 4G Plus usa duas bandas ao mesmo tempo para conseguir uma velocidade maior. Então só com a banda 3, alguns lugares, como na minha região, pegam a banda 1, então junta 1 e 3 e faz o 4G Plus. Outros lugares não vai ter como fazer isso, geralmente precisa de duas bandas, porque daí consegue uma velocidade maior. E a banda 28, que só tem no Redmi Note 8T, é a banda que abrange mais lugares. Uma velocidade um pouco menor, só que com uma abrangência, uma cobertura maior, então menos velocidade e mais área de cobertura. E este cara aqui também não vai ter. Vai ter só a banda 3, você pode conferir no Google, eu vou deixar também o link aqui embaixo, para você achar um aplicativo para conferir as bandas da sua região, e quais bandas você está usando no seu celular que você usa hoje, para você ver se você consegue usar o 4G usando só a banda 3. Na minha cidade, galera, não tem esse problema. Eu já testei com o 4G Plus e direto aparece banda 1 no LPE Discover, então eu nem sabia que existia uma banda 1 aqui no Brasil, mas pelo jeito ela está funcionando o 4G mais aqui na minha região, eu sou de Maringá, no Paraná. Mas assim, regiões mais afastadas geralmente fazem uso da banda 28 só para o 4G, e a banda 7 também. A banda 3 não é das mais usadas em quase nenhum lugar aqui no país, então se você comprar um que tem a caixa diferente desse aqui, que é a versão global, que está escrito aqui, número 1 da Índia, Amazon Alexa, Amazon Alexa, Amazon Alexa, Amazon Alexa, nos quatro cantos, talvez, e só talvez, você não consiga usar o 4G e nem o 4G Plus. Vai ficar ali no 3G Plus, no HT, não LTE, H+, vai ficar ali no H+, vai ficar só assim, 3G+, 3G, 4G, 4G+, talvez você não consiga usar. Então pesquise quais as bandas que tem de cobertura na sua cidade quando você comprar um Redmi Note 8 ou Note 8T ou Note 8 Pro só pela internet, Amazon, Mercado Livre, essas lojas de Instagram também, e tem várias que são confiáveis. Mas pesquise se na sua região não tem problema ser o indiano, que só tem a banda 3. Pesquise. E se vier o indiano sem você pedir, e você for lá e ver que não vai ser bom na sua região, devolva e peça essa caixa aqui, versão global. Não é todo mundo que tem que se preocupar com isso, eu disse que na minha região não tive esse problema, então tá bem tranquilo por aqui. E é isso aí, galera. Você pesquisa antes. O Redmi Note 8 Pro indiano e o Redmi Note 8 indiano são exatamente as mesmas coisas, as mesmas configurações, as mesmas câmeras, tudo original, não muda ser original ou réplica só por causa da caixa, mas muda as bandas do LTE. Eu não vi nenhum youtuber grande falando sobre isso, mas eu vi muitos youtubers grandes indicando a versão indiana, então não é assim. Muita gente veio me falar, muita gente criticou, não só no meu post, como em vídeos também de youtubers bem maiores que eu, e tá tendo problema em algumas regiões que não tem a cobertura, só fica no 3G, o povo até chegou a falar que tava com defeito celular, e não é defeito. É porque faltam as bandas. É isso aí, galera. Se liga na sua região, na sua cidade, no seu estado, dá uma pesquisada. Se essa informação te ajudou, já deixa um comentário aí, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, clique em inscrever-se. Eu sou o José Júnior, e até o próximo vídeo.